Aranha, aranha, parará, parará, parará Uma rua cheia de flores, de música e de graça. Tem sempre muita gente indo e vindo. O vai e vem coloca as pessoas diante de situações inusitadas. A arte faz parte da história desta rua, decorada com petit pavé, a calçada portuguesa. As pedrinhas que desenham oralcárias e pinhões são enfeitadas com floreiras coloridas e recheadas de personagens que de tanto tempo já fazem parte da paisagem. Há 23 anos, esta mulher oferece cobras e borboletas na Rua das Flores. Borboleta 13 é cobra, 33 é que tem. E aí, quanto tempo que a senhora trabalha aqui na 15? 23 anos. Quanto? 23 anos. 23 anos? E a senhora alguma vez ganhou jogando na cobra? Eu nunca fico quase com bilhete, né? Só uma vez que eu ganhei, mas vários prêmios, pode ter certeza que eu já vendi. A senhora já vendeu um monte? Ah, já vendi um monte, eles vêm me agradecer, vêm trazer coxeta pra mim. Eu sou do povo e o povo é meu. E esse trabalho aqui dá pra senhora se manter? Dá pra me manter, estudar meu filho, criar meus filhos, tá? Tudo tranquilo, graças a Deus. Eu sou muito feliz aqui. O palhaço mantém a família vendendo bichos de ar. Está aqui há 15 anos. A arte, a arte, tudo quando você faz as coisas com gosto, com prazer, realmente você se sente feliz. Eu vivo na fantasia, mas não deixo a ilusão, a realidade me engolir, não. Alguns estão a menos tempo, mas se incorporaram de tal forma ao lugar que parecem nunca terem saído dali. A estátua do poeta das ruas distribui palavras, rimas, mensagens positivas. Não faz sentido conquistar um objetivo se não for para mantê-lo. Olá, estamos na rua 15, no centro de Curitiba, a sala de estar dos curitibanos. E como é bom estar aqui, principalmente num dia como o de hoje, ensolarado. Aqui ao meu lado está o arquiteto Abrão Assad, autor do projeto de 1972 de revitalização da rua. Um marco na história do urbanismo brasileiro. Como foi realizar esse projeto? Olha, foi um grande desafio, porque nesta época, início dos anos 70, Curitiba tinha 500 mil habitantes, mas ela estava crescendo muito. E o centro da cidade, a rua 15, que depois nós voltamos a dar o nome de Rua das Flores, ela ainda passava os automóveis e já havia um grande congestionamento. Então, o IPUC resolveu fechar a rua. E com o fechamento, simplesmente, a rua se tornou um grande deserto. Então, todo o comércio que já estava agonizando, entrou numa aceleração ainda maior de abandono. Aí, eu fui contratado pelo IPUC para fazer o projeto de revitalização da Rua das Flores, que é a rua central de Curitiba. Como é que o senhor recebeu esse desafio? O que falaram para o senhor? Bom, não era preciso falar nada. Estava evidente que o problema tinha que ser resolvido. E eu mesmo tive uma experiência muito interessante. Eu percorri o trecho todo da Rua 15, da Praça Osório até a Praça Tiradentes. E, andando a pé, eu era mais veloz do que os próprios automóveis que estavam todos no trânsito congestionado. Nossa, quer dizer que naquela época já tinha um congestionamento grande. Já havia. Aqui no centro, né? No centro, porque a cidade ainda não tinha sido linearizada. Isso é um outro conceito que não é o momento de se falar sobre isso. Mas os planejadores de cidades, eles sabem muito bem que uma cidade não pode ser concêntrica. Ela tem que ser linearizada. Ela tem que ter vários polos centrais ao longo de eixos, que é o que veio depois para Curitiba com os eixos das estruturais. Mas, então, havia, assim, um congestionamento e era preciso resolver. Então, eu fiz um projeto me reportando a alguns exemplos históricos, como, por exemplo, a Ágora dos Gregos, que é um evento na história do urbanismo interessante. Os gregos já sabiam que existiria na cidade sempre um local do encontro. E, partindo desse princípio, nós estabelecemos uma proposta que foi pioneira, que revolucionou toda a história da cidade de Curitiba. Vamos tentar, então, entrar na cabeça desse arquiteto aqui. O senhor disse que, antes de elaborar o projeto, o senhor caminhou aqui pela 15, andou, olhou. Como é que foi essa visão do arquiteto Abrão Assad caminhando pela Rua 15, isso lá na década de 70, já imaginando esse projeto? Bom, o primeiro fato que eu constatei, todos nós sabíamos, que a rua já não comportava mais o trânsito de automóveis. O segundo ponto grave que tínhamos aqui é que os prédios antigos, que estão aí todos restaurados e reciclados, eles estavam escondidos por tapumes. É como se o curitibano tivesse vergonha do antigo. Então, a Rua das Flores não tinha cara, ela não tinha uma perspectiva de paisagem urbana. Ela era feita com luxalons, que são tapumes de alumínio, para esconder o antigo, para mostrar alguma coisa nova. Mas isso dava ao aspecto da paisagem, da perspectiva da rua, um aspecto muito triste. Então, um dos pontos do projeto era de restaurar todas as fachadas, tanto que foi tombado não só o calçadão, como o seu entorno, como as fachadas. Então, esse era um segundo ponto que a gente percebia que era gritante. O terceiro é que havia... Então, não havia... O centro de Curitiba não tinha cara. Nós tínhamos que criar, mesmo que fosse um cenário inicial, uma fisionomia. E foi aí que nós implantamos o mobiliário urbano, que, aliás, nessa época nem se falava em mobiliário urbano, mas esses equipamentos com esses quiosques, com essas coberturas que serviam para múltiplos usos, para multiusos, bancas e revistas, café, restaurantes... Tudo isso que a gente vê aqui hoje... Tudo isso aí é um desenho do projeto. É um mobiliário desenhado especialmente para a Rua das Flores. Quer dizer que dos anos 70 para cá não mudou muito, desde que foi implantado? Mudou, porque alguns equipamentos estão sendo substituídos por outros. Bom, foi uma ousadia, né? Esse projeto em 1972, já que não tinha em nenhuma outra cidade do Brasil. É, eu não digo que tenha sido uma ousadia, mas nós estamos diante de um desafio. E todo desafio, ele, quando é enfrentado com garra, ele dá bons resultados. E nós tínhamos competência para isso. Eu, quando falo nós, é porque eu quero dizer aqui que nós trabalhamos numa equipe e sintonizados com o IPUC, que é o órgão de planejamento de Curitiba. E tendo como prefeito o Jaime, que foi um grande prefeito de Curitiba. Quem sugeriu as floreiras? Ah, eu fui... Isso é, faz parte do projeto. O projeto... É, eu fiz protótipos... O meu escritório era num casarão ali na João Galberto, que tinha um grande jardim. Todos esses equipamentos, eu fiz os protótipos. Eu mesmo fiz os protótipos, montei no jardim, testei, conferi. Então, não só a floreira, como a luminária, são desenhos próprios, que foram copiados pelo mundo todo, pelo Brasil todo. Essas luminárias foram desenhos do senhor também? Não, essas são as republicanas que nós tínhamos que mudar num determinado momento. Mas aquelas com os globos, que ainda existem em alguns trechos, são desenhos que fazem parte do projeto de revitalização da Rua das Flores. Não se pode esquecer que a Rua das Flores é o coração de Curitiba. É a principal rua da cidade. Abrão Assad também é autor dos projetos do Jardim Botânico e da Rua 24 Horas. E olha que antes de... eu me formei logo nos anos 69, em 70, nós fizemos o prédio da Petrobras no Rio de Janeiro, que é o maior prédio da América Latina até hoje. Isso já vai fazer 33 anos, né? Ou mais. Mas o que me dá mais satisfação, porque eu nasci aqui, eu nasci aqui perto, aqui na Carlos de Carvalho, é ter feito tudo o que eu fiz para Curitiba. Então, comecei fazendo o Paiol, que é inesquecível. Tive a felicidade de estar com o Vinícius de Moraes no Paiol, inaugurando. Fiz a Rua das Flores, que é o marco que desencadeia tudo o que a Curitiba é. Fiz o Jardim Botânico, que é uma maravilha. Fiz a Rua 24 Horas, que hoje não está tão maravilhosa assim. O projeto do Jardim Botânico? É meu também. Enfim, então a satisfação minha, comparada com outras obras que eu fiz, inclusive no exterior, é muito grande saber que eu fiz alguma coisa para a minha cidade. Para a surpresa do arquiteto, algumas pessoas lembraram do nome dele, mas nunca o tinham visto pessoalmente. Música Amém.